Fala aí jovens, a Netflix confirmou no seu Twitter oficial que Nanatsu Nota Zai vai ser redublado com as vozes originais. Pra você que não sabe, ela tinha trocado todo elenco. Mas, graças a muitas pessoas, muitos fãs, inclusive a campanha que a gente fez, né? Netflix Redubla Nanatsu, deu uma força. A campanha que a gente fez, vocês fãs fizeram, deu uma força pra Netflix nos ouvir e fazer essa publicação. Oficial, porque a Netflix, muitas das coisas que ela decide, ela não publica oficialmente. Então se a Netflix, ela sentiu essa obrigação de publicar oficialmente no seu Twitter, que realmente vai redublar. Então é porque deu resultado a nossa campanha, Netflix Redubla Nanatsu. Mas, quando que ela vai colocar essa nova temporada com as vozes originais? É, Francisco Júnior com o Luiz Canoa. Ai, mano, quem vai ouvir de novo? Quando que isso vai acontecer? Fabrício Vila Verde com o Meliodas. Quando, mano? Quando? Então, ela falou na sua mensagem do Twitter que ainda esse ano vai entrar na Netflix a nova dublagem. Ou melhor dizendo, a dublagem antiga da nova temporada. Então, ainda esse ano, não duvide da Netflix, a Netflix fez uma mensagem pública. Ela se anunciou publicamente que vai colocar ainda esse ano, significa que ela vai colocar ainda esse ano. Eles têm total segurança, porque é tudo planejado na Netflix, entendeu? Então, eu creio que eles vão colocar esse ano, não vai passar esse ano. Agora, quando? Mano, esse ano é até dezembro. Então, até dezembro eles colocam. Só que eu acho o seguinte, eu acho que vai ser no começo de dezembro. Eu não acho que vai ser lá pro final, porque pro final de dezembro, né, cara? Já é quase 2021. Então, pra gente sentir que ainda é esse ano, eu acho que é início de dezembro. Mas, mano, eles podem colocar até dia 24 de dezembro. Podem colocar lá presente de Natal, já imaginou? Presente de Natal, a nova temporada dublada com as vozes originais? Também podem colocar, né? Também podem colocar no dia 24 de dezembro, até como simbolismo. Até como uma forma de marketing, já imaginou? É, mano, eles podem colocar no dia 24 com uma forma de marketing. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou pedir pra você me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre trago notícias de vários animes, né? Só de Nanatsu, não. Tem o meu Twitter e também tem o meu Instagram, tá legal? O meu Instagram, AlanFBB, me segue. E tem o meu Twitter também, beleza? E também, se você quiser ficar perto de mim, tem o nosso Discord. O nosso Discord foi reativado. Eu recriei um novo serve. Pode entrar lá. E também tem o nosso Telegram. E pra finalizar, o grupo do WhatsApp, ó. É, Discord, WhatsApp e Telegram. Pode entrar em tudo, me segue lá. Procura o Alan. Eu sou o Alan Felipe e esse foi mais um vídeo no canal Modo Senin. Agora, se inscreve no canal, né, cara? Pô, dá esse apoio. Se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, cara. Nem o real. Até o próximo vídeo. E tchau. O vídeo acabou. Assiste o vídeo anterior. Comece a assistir. Você vai se divertir. Então comece agora. Comece a compartilhar. Esse é o modo Senin. Você vai se amarrar.